Uma mulher foi agredida à facada no peito e no rosto em Queluz, no Conselho de Sintra. O suspeito do crime é o próprio filho da vítima, que já foi detido pelas autoridades. A mulher de 56 anos estava no Centro de Atendimento Municipal de Queluz, a escassos metros da casa, quando todos foram surpreendidos pela atitude do agressor. Ainda não eram 5 da tarde de terça-feira, quando o homem de 35 anos puxou de uma arma branca e, deslocado, começou a atacar a própria mãe. A mulher foi atingida por várias facadas no peito e no rosto. Depois do ataque, o homem saiu do centro e foi para casa, deixando a mãe gravemente ferida e prostrada no chão. Assim que chegaram os meios de socorro, a mulher foi levada de urgência para o Hospital Amadora Sintra, permanece internada, apesar de não correr perigo de vida. A PSP foi acionada para o local e acabou por localizar o suspeito em casa, bem como a arma utilizada no crime. Aos agentes, o homem não explicou o que o levou a tentar matar a mãe e foi detido. Sob tensão, o suspeito foi entregue à Polícia Judiciária, que está a investigar o caso como homicídio qualificado na forma tentada. Os inspectores da PJ investigam ainda relatos sobre o comportamento agressivo do suspeito, uma vez que terá tentado explodir o prédio e destruir o centro de atendimento, bem como a esquadra da PSP.